Agora o assunto é a epidemia de dengue aqui no estado. Esse ano, 19 pessoas já morreram por causa da doença. Pois é, Bruna, nesse fim de semana, um adolescente teria sido mais uma vítima. Vamos chamar a repórter Tainara, que traz as informações pra gente. Tainara, essa suspeita ainda está sendo apurada, né? Boa tarde. Exatamente, está sendo apurada. Esse jovem foi levado até o PA de São Pedro, mas não resistiu, veio a óbito. E a principal suspeita é, sim, que ele tenha morrido por conta de uma complicação da dengue. Por isso, aqui ao meu lado está o Orley Cardoso, gerente de vigilância em saúde da César, que vai explicar melhor pra gente o que está acontecendo. São tantos casos, nós já falamos aí 65 mil notificações. Orley, explica pra gente por que teve uma alta, assim, de repente. É, nós temos um fator que diferencia muito dos anos anteriores, que é, primeiramente, esses mais de 65 mil casos notificados e 19 óbitos já contabilizados até na sexta-feira, isso já vai de encontro à circulação de dois sorotipos da dengue. Nós temos o sorotipo 1 e o sorotipo 2 e muitas pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que nunca haviam pegado dengue e que estão suscetíveis e a epidemia, ela acaba fazendo com que esses números aumentem a cada dia. Então, pessoas vulneráveis e suscetíveis à doença. Entendi. Agora, pro pessoal de casa entender, quando eu sei que eu estou com dengue e realmente preciso procurar atendimento, pra eu não confundir com uma gripe ou outra doença? Então, nós vivemos um período de sazonalidade que nós chamamos, em que nós colocamos que aquelas doenças virais, então, tanto a influência A, influência B, quanto outros vírus, se acumulam nos sintomas parecidos. A dengue, né, ela, principalmente, ela tem característica de ter, o paciente ter febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né, que se chamamos de dor retroorbital, alguns têm diarreia, então, percebeu, principalmente, o sinal de febre, é preciso procurar a unidade de saúde. Mas, muito mais do que isso, não só procurar, começar a se hidratar. Então, a hidratação é uma das maiores orientações que nós precisamos fazer, porque você, porque depende simplesmente da própria pessoa. Então, começar a ingerir líquido, preferencialmente água, e procurar a unidade de saúde para que o profissional o atenda e verifique outras possibilidades de diagnóstico diferencial. Certo. E, para a gente entender, como a gente teve o caso do adolescente de 15 anos, tem tido muito caso em crianças e adolescentes? Nós temos uma quantitativa de casos que são mesclados nesse momento, então, nós não temos uma faixa etária exclusiva, né, ainda adquirindo, mas, de adoecimento, nós temos muitas crianças, né, adoecendo, e aí, isso, no diagnóstico, é importante, porque é onde diferencia se é dengue ou se é uma outra doença que tem uma característica semelhante, mas as crianças e os idosos são um público mais suscetíveis aí também à questão da arbovirose em relação às complicações. Tá, jóia. Muito obrigada, Orley, por falar conosco, esclarecer e fica o alerta, nós já sabemos de não deixar água parada, cuidar aí no nosso quintal, na nossa casa, porque nós já vimos os adolescentes, crianças e idosos são os alvos para essa doença aí que está matando. Bruna, Jorge. Pois é, né, e a gente lembra aqui que é um caso de uma adolescente, né, que teria morrido também aí em decorrência da dengue, o caso está sendo investigado, mas é mais um caso aí de suspeita, né, no meio dessa epidemia que já preocupa muito, então, realmente, a gente tem que seguir aí todos os cuidados para tentar não pegar a dengue, né, o ideal é não pegar para não chegar em nenhum estágio aí da doença mais avançada. Tainara, obrigada aí pelas informações, agradeça também ao nosso entrevistado. Tchau.